Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Tecnos, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos, vamos ver aí a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 0,4% de 110.644 para 111.000, um ganho de 423.000, lucro bruto subiu 2,2%, lucro operacional cresceu 10,9%, EBITDA subiu 13,8%, EBITDA ajustado subiu 7,6%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 26,1% e o lucro subiu 15,6% de 21.728 para 25.124, um ganho de 3.396. Margem bruta subiu 0,99 ponto percentual, margem operacional cresceu 2,22 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 3,06 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado subiu 2,05 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 2,98 pontos percentuais de 19,64% para 22,62%, excelente margem por sinal. Números bons aqui, apesar do leve ganho de receita, que em contraste com o lucro do período, porém números bons na base anual. Vamos ver a base trimestral agora. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 38,1% de 80.405 para 111.000, um ganho de 30.662. Lucro bruto subiu 43,2%, lucro operacional cresceu 72,1%, EBITDA subiu 64,6%, EBITDA ajustado mais 69,2%, resultado antes dos tributos sobre o lucro mais 92,4% e o lucro do período 93,5% a mais de 12.985 para 25.124, um ganho de 12.139. A margem bruta subiu 1,99 pontos percentuais, margem operacional cresceu 4,64 pp, margem EBITDA subiu 4,17 pp, margem EBITDA ajustado subiu 5,61 pp e a margem líquida mais 6,47 pontos percentuais de 16,15% para 22,62%. Números muito bons aqui também, na base trimestral, especialmente 4T23 em contraste com o 3T23 em função final de ano, muitos presentes, receita muito boa. Números bons. Vamos ver os 12 meses então. A receita passou de 351.232 para 342.347, uma queda de 2,5% ou menos 8.884, ponto de atenção aí, queda de receita. Lucro bruto recuou 0,6%, lucro operacional cresceu 11%, EBITDA subiu 9,3%, EBITDA ajustado subiu 5,2%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 43% e o lucro do período mais 40,8%, excelente de 39,925 para 56,213, um ganho de 16,288. Margem bruta subiu 1,07 pontos percentuais, margem operacional cresceu 2,2 pp, margem EBITDA mais 2,27 pp, margem EBITDA ajustado mais 1,86 pp e a margem líquida subiu 5 pontos percentuais de 11,37% para 16,42%. Muito bom aí. Aqui temos uma observação em relação à queda de receita, ok? O mercado não gosta de queda de receita. Números bons aqui, forte, esporte operacional, lucro. Porém, a observação em relação à queda de receita aí. Vamos ver alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,79. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,20. PL, 4,04, excelente PL aqui. Abaixo de 10 é um PL bom aí para os padrões atuais da economia. Abaixo de 5, melhor ainda, né? Com a empresa crescendo aí, melhor ainda. PSR está bom também, muito bom PSR. Abaixo de 1 é um PSR muito atraente, muito interessante. PVP, 0,56. Está com desconto aqui, com base no VPA, ok? Estamos pagando R$ 3,20 por uma ação que vale R$ 5,68. Um desconto de 43,7%. Indicadores estão bons. Apenas atenção em relação à queda da receita. Retorno sobre o patrimônio líquido, 14%. Um retorno bom, acima de 15%, aí estaria mais interessante. Porém, um retorno bom aqui, quase batendo aí nos 15%. Patrimônio líquido do 3T23 para o 4T23 passou de R$ 380.136 para R$ 402.679. Capital social realizado, não teve alteração. 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 226.899, com dividendos nos últimos 12 meses, 4,6%. Resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, R$ 3.300.000. Números bons aí. Vamos ver aqui, então. Alavancagem, nada a se preocupar. Está com caixa aqui, está com grana aí no caixa. R$ 31.452 de caixa dívida líquida negativa. Então, nada a se preocupar. DRE, resumida, vamos lá. 2022 para 2023. Observamos que a receita recuou 2,5%, menos 8.884. Os custos recuaram 4,8%. Também muito bom. De menos R$ 160.680 para menos R$ 152.966. Um ganho de R$ 7.713 para ajudar aí na queda da receita. Com isso, o lucro bruto caiu apenas 0,6% de R$ 190.552 para R$ 189.380. Uma queda de R$ 1.171. Despensas, vendas gerais, administrativas subiram 5,9% de menos R$ 122.718 para menos R$ 129.922. Um aumento de menos R$ 7.204. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de despesas aqui de R$ 2.022 de menos R$ 12.231 para receitas de R$ 2.257 em 2023. Uma variação de R$ 14.488. Lucro operacional subiu 11%, R$ 55.603 para R$ 61.715. Resultado financeiro líquido passou de despesas aqui de R$ 2.022 de menos R$ 9.971 para receitas aqui de R$ 2.023 de R$ 3.516. A variação de R$ 13.487. Muito bom. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 43% de R$ 45.632 para R$ 65.231. Muito bom aí. Mais do que observar o lucro aqui embaixo, eu acho importantíssimo observar o resultado antes dos tributos e o lucro operacional também. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui em 2022 com lucro de R$ 39.925 e em 2023 R$ 56.213. Arredondando aqui, o que corresponde a um ganho de 40,8%. R$ 16.288. Bons resultados, então apenas atenção aí em relação à queda da receita, né? O mercado fica muito atento em relação à variação aí na receita. Vamos ver então como foi a variação aí do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 3,63. Com base na cotação R$ 3,20, uma queda de R$ 43 por ação ou menos 11,8%. Um ano antes, elas valiam R$ 2,52. Com base na cotação R$ 3,20, um ganho de R$ 0,68 por ação ou 27% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 2,15. Fecharam um ano valendo R$ 3,52, um ganho de R$ 1,37 por ação ou 63,7% a mais. Então aqui é importante observar que elas estão aqui com o ganho aí de um ano para cá de 27% no valor das ações. A receita recuou 2,5%, o lucro bruto recuou 0,6% e o lucro operacional subiu 11%, ok? Lucro operacional 11% a mais e aqui a ação 27% a mais. Observando aqui o lucro líquido 40% a mais. Então, muito importante observar aqui principalmente lucro operacional, ok? 11% a mais com o que era de receita aqui de 2,5% e as ações aqui acumulando alta de 27% de um ano para cá. Vamos ver o gráfico aqui lá no comecinho 2023, dia 2 de janeiro aqui R$ 2,15. Subiu bastante aí, né? Foi um ano muito bom para ela. Parou aqui no mês 7 aí, economia global, problemas de economia global. Porém, conseguiu se manter aí nessa faixa aqui dos R$ 3,70, por aí aqui R$ 3,50 e aqui passou a corrigir, né? Aqui tem um movimento de dividendos, vamos colocar ali, ó, dividendos aqui, muito bom. Então vamos ver aí como foi a passagem neste período aqui, está em correção desde os dividendos. Vamos ver a passagem aí neste período aqui, 4T22 para 1T23, ano 2023 também, vamos lá. Do 4T22 para 1T23, a receita recuou 42,6% de 110.644 para 63.520. E o lucro caiu 86,2% de R$ 21.728 para R$ 3,000. Normal, sazonalidade aí do 4T, normal ter uma queda para 1T, final de ano novamente, ok, natural. Do 1T23 para 2T23, ganho de receita 37,5% e o lucro aqui recuperou 401% aí. Passou de 63.520 receita para 87.335 e o lucro de 3.000 para 15.000, muito bom. Do 2T23 para o 3T23, houve queda de receita e de lucro aqui, ó, receita de 87.355 para 80.405. E o lucro de 15.000 para 12.985, que era aqui de 8% na receita e menos 14% no lucro. E aí já observamos 3T23 para o 4T23 aqui então, movimento aí, recuperação de receita, novamente na questão de sazonalidade aí, que temos que levar em consideração. Vamos ver os 6 meses então, muito importante observar semestres. Do 1S2023 para 2S2023 natural e o segundo semestre mais forte, mesmo em Black Friday, a receita subiu 26,9% e o lucro 110% aqui, receita de 150.875 para 191.472 e o lucro de 18.104 para 38.109. Do 2S22 para 2S23, a receita recuou um pouco aqui, ó, de 193.800 para 191.472 e o lucro subiu de 30.271 para 38.109. Do 1S2022 para 1S2023, houve queda de receita também de 157.432 para 150.875, que o lucro de 9.654 para 18.104. Então aí, zigue-zague natural, sazonalidade, porém sempre olhe aí na receita, né? Vamos ver agora então os anos aqui completos, 2021, 22, 23, para finalizar aqui esta parte. De 2021 para 2022, a receita subiu 11,7% de 314.401 para 351.232, ganho de 11,7% e o lucro subiu 42,2% aqui, de 28.000 para 39.925. Muito bom aí, margem 11,4% e aqui já observamos 2022 para 2023 aqui, queda de receita menos 2,5%, porém ganho de lucro. E aqui, 2020, né, pandemia ali, batendo forte, hein, receita 244,607. E aqui recuperou bem, né, 314, aqui 2019 antes da pandemia, estava com prejuízo. Então, nos últimos três anos aí, tem sido bons, né, para a empresa. Olho na receita aqui, estamos observando uma possível desaceleração aqui da receita. Muito importante, olho na receita, independente aí do crescimento do lucro. Números bons, muito bons mesmo, porém novamente aí, olho na receita, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação a Tecnos. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para todos, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.